Balaio de palavras, balaio de presenças, balaio de palavras, balaio de presenças, Boa em maço, oferinda, levante poético, pré-amar, poética de maré cheio, Estado de exceção, estado de poesia, abundância de justiça e emanjar, Pelas águas limpas, pelas águas vidas, lavar os corações de luma, lavar os corações de luma. Boi, 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 boi não faz careta, ele usa terno, maquiagem e caneta. Boi, 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 boi não faz careta, ele usa terno, maquiagem e caneta. Também não se acanha, princípio contorcido, realidade falsa, direito comprimido, bolha da bad, reata, E blá blá blá, pade, e preconceito VIP, energia ruim, tua droga bate bad, trip, Fui da Lagoinha pra SP, pra dar no corpo pra merecer, Preto bandido, te é um fudido, mas fode comigo pra abastecer, Por fucilada sem parecer, mas se tu calar fica mara, yeah. Rala, patroa, que eu tô atuando pra ficar de boa, sem querer, yeah. Eu tô atuando pra ficar de boa, sem querer, eu tô atuando pra ficar de boa, sem querer, eu tô atuando pra ficar de boa. Eu quero que eu te peguei Eu quero que eu te peguei Eu quero que eu te peguei Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.